Olá pessoal, quando entrar no canal, não esqueça de clicar nesse iconezinho do sino para ser notificado toda vez que tiver um vídeo novo para você. Mateus capítulo 6, versículo 7 Portanto, orai vós deste nome. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Senhor, venha ao teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O propósito de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Semana passada nós falamos sobre o Pai Nosso, o que significa o Pai Nosso, e entramos em santificado seja o teu nome. Nós falamos aqui que o Pai Nosso tem a ver com reconhecer a paternidade de Deus, tem a ver com a identidade. Tem a ver com quem você se sente dentro da oração. Se você entra num ambiente gerado pela oração, sem saber quem você é em Deus, sua oração já tem 80% de chance de ser fracassada. Se você entra diante do reino espiritual, e eu falei aqui que oração não é falar com Deus, apenas, né? Oração é toda palavra, o que significa, eu estou falando em relação ao espiritual, ou a tudo que você libera, quando você diz assim, em nome de Jesus, né? Porque Jesus disse que teria que ser no nome dele, amém? O nome de Jesus é uma chave. Você pega essa chave, você põe no cordão e você pendura no pescoço. Toda vez que você vai entrar em uma dimensão espiritual, você pega essa chave e você abre a porta. E você entra em nome de Jesus. E aí você ora, e depois você sai em nome de Jesus, fecha a porta. O nome de Jesus é a chave que abre a porta, que te dá acesso a uma outra dimensão de reino. O reino espiritual, aonde tudo é real, mais do que o que os seus olhos podem ver. Até a vida e a morte, que nós achamos real em nós, depende do reino espiritual liberar sobre nós. Então tudo que você precisa aqui, no físico, no palpável, é liberado ou não, aonde você não apalpa, aonde você não vê. Então é muito importante, é mais importante para você, com atenção, é mais importante para você gastar mais tempo no invisível do que no visível. É mais importante que você tenha mais tempo no sobrenatural do que no natural. Por isso o apóstolo Paulo disse que eu orar há quanto tempo? Ele diz, orai sem cessar. Como é que orai sem cessar? Para quem tem um ritual religioso de oração e eu não tenho nada contra, é bom fazer isso. É bom você ter seu emocional de, no final do dia, você entra no seu quarto, toca o seu reino e tal. Mas você não pode depender disso para ter comunhão com o seu pai, para falar com Deus. Por quê? Você de repente não vai ter esse tempo durante o dia. E nós não pecamos apenas no final do dia. Nós pecamos no varejo e pedimos perdão na tacada. A gente pega na prestação, aí no final do dia a gente tenta lembrar o que pegou. Como não lembra, fala perdão nos pecados, Senhor. Mas é importante que você, durante o dia, tenha uma vida de oração. É importante que em todo o tempo você consiga se manter dentro de um ambiente, dentro de um reino. Vamos lá. Deus fez Adão para morar no céu, sim ou não? Hã? Não. Hã? Não. Não. Deus não fez Adão para morar no céu. Deus fez Adão para morar na terra. Então por que você é aquele conselho? Brito, brito. Beleza, a gente vai falar disso depois. Mas o Éden era um lugar na terra aonde Deus visitava, ouvia, operava, falava, manifestava. O Éden, o Éden é um paraíso. O Éden era um lugar aonde Deus tirava a tarde para andar de mão dada de seu filho. Ele largava tudo. Não, agora eu não cuido, não cuido, não faço. Não, agora eu estou com o meu filho. E passava as tardes com o filho em um lugar na terra chamado Éden. O Éden, ele é um ambiente espiritual, criado pelo próprio Deus para um relacionamento particular com o filho. E eu ouso dizer que o Éden de hoje, nós somos capazes de gerar onde quer que estejamos, porque Cristo em nós não dá acesso direto a Deus. Cristo em nós, por intermédio do Espírito Santo, pode fazer com que o teu quarto seja o teu Éden. O teu trabalho seja o teu Éden. A tua casa seja o teu Éden. O bairro onde você mora seja o teu Éden. Porque a oração, ela te tira de um ambiente natural e te leva para um ambiente sobrenatural, chamado Reino de Deus. Aonde o que opera é justiça, paz e alegria. Quando Daniel foi lançado na cova dos leões, a cova dos leões era espiritual ou era real? Hã? Real. Um lugar geográfico com leões famintos e Daniel entra dentro da cova. Por que que Daniel não é devorado? Porque Deus é bom, Deus é bom todo o tempo, amém, irmão? Por que que Daniel não é devorado? Porque ele leva o Reino de Deus para dentro da cova. Quando você leva o Reino de Deus para dentro da cova, o leão não sente o teu cheiro, ele sente o cheiro do teu Senhor. E o leão come árvore da vida. O que que o leão come? Carne. Então, se você entrar na cova dos leões carnudo, os leões vão te devorar. Mas se você entrar na cova dos leões com o cheiro da rosa de salão, do livro e dos vários, o leão não te cheira. Ele não te alcança. Por que que Sadrach, Mesaque e Abednego, dentro da fornalha acesa sete vezes mais, não queimou? Porque ele conseguiu pegar o paraíso, o Heber, e levar para dentro da fornalha. A proposta de Deus em oração, irmãos, é que a tua comunhão com o Pai, ela seja tão intensa, que você leva o Heber em um ambiente, você leva o Reino de Deus para onde quer que você anda. Nós estamos entendendo isso. Então, semana passada, nós falamos sobre essa questão da paternidade, de Pai Nosso que está no céu, de você entrar na presença de Deus em oração, saber quem você é em Deus. E aí eu falei sobre o tribunal, que você entrando nessa presença, quando você entra na presença, você se depara com o tribunal. Isso acontece com todo mundo, tá, irmão? Você entra na presença, Senhor, na hora, o promotor levanta de acusação, e ele diz, você não pode orar, não, esse cara é de pau demais, irmão. Você aqui orando, não, ele não pode orar, não, Deus. Não pode, ela não pode orar. Ela fez isso, ele fez isso, 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 e tem uma lista dos nossos pecados. Pecados não confessados. Por isso que é importante você ter uma rotina de pedir perdão todas as vezes que você pega. Eu passei um tempo, irmão, se eu tinha raiva de mim, de pegar a mesma coisa, quando eu estava a pedir perdão para aquele livro. Eu falei, vou desistir, você vai ser diferente. E caio, peço perdão, 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 e caio, graças a Deus que eu não vou desistir, que a covardia não me assumiu. Porque o que Deus valoriza não é se você pega ou não pega, mas se você desiste dele, ou não desiste dele. Quantos estão entendendo? Pecou? Para tudo e entra no tribunal, pai, peguei. Não espera o final do dia. Não, para tudo. Senhor, perdoa. É na hora. Falei aquilo devia. Senhor, perdoa. É na hora. Amém, querido? Quando você entra na presença, o acusador levanta e não, mas fez isso, fez aquilo, fez aquilo, fez aquilo. E a tua consciência, ela assume tudo aquilo e fala, realmente, eu fiz, não, não fiz mesmo, é Deus? Eu fiz mesmo. E já começa no teu espírito a reprovação da tua oração. Você já tem certeza que Deus não vai te ouvir. Porque você está implicado, você errou. Você é você, você está dentro de um tribunal. Não tenta passar direto. Não tenta, ah, tá bom, não interessa, mas eu vou falar assim, meu irmão, não vai dar certo. A culpa vai te pegar lá na frente. Você precisa dizer, pai, sabendo que o teu pai vai te responder. E para isso, você tem que estar com o teu espírito limpo diante dele. O que eu faço? Você clama. A Bíblia diz que se você pegar, há advogado com você. Jesus Cristo é o seu advogado. Quando o promotor levanta, Jesus levanta e diz, pecou sim. Mas o meu sangue purificou ele de todo o pecado. Quanto recebe o perdão do Senhor? Amém? Beleza, saiu. Agora entra no processo de santificado seja o teu nome. E eu vou dar uma reforçada porque semana passada eu passei muito rápido. Deixa eu ler para vocês aqui quando eu anotei. Santificado seja o teu nome. Esse trecho modelo fala de um desejo ardente em fazer seu nome grande sobre a terra. João 17, 1 ao 4. Fala de sua grandeza e santidade. Fala de um compromisso individual em torná-lo incomparável por meio de nosso testemunho de vida. Seus nomes, atuantes na vida dos fiéis, mostram sua divindade e soberania, como Jeová-Girê, Jeová-Rafá, Jeová-Nissí ou Jesus. Tirar um tempo em oração citando os seus nomes com consciência de cada um deles tem um efeito sobrenatural no seu espírito. Um tempo de adoração, envenecendo o seu nome e ter um efeito sobrenatural em você. Se você entra na presença de Deus, com consciência dos nomes de Deus, porque Deus tem nomes, né? Durante toda a história da palavra, Ele foi citando nomes que apontam a Ele. No Antigo Testamento nós tínhamos lá o Jeová-Rafá, o Jeová-Nissí, Jeová-Xalom, né? Jeová-Girê, que é Deus é minha providência, Deus é minha paz, Deus é minha bandeira, Deus é minha cura, Deus que sara. Esses nomes apontam para os erros feitos de Deus dentro do povo. Então Deus tem os seus nomes. Se você confere, irmãos, fechar seus olhos agora e disser, o meu Pai é o Deus da providência, o teu Espírito acredita? Toda dúvida cai por terra. Vamos entender. Veja bem, consciência, se você entra e diz, Senhor, certificado seja o teu nome, e Ele está dando um modelo, de que nome é esse? Você precisa separar o nome de Deus para aplicar na tua vida. Eu disse aqui a semana passada, o Pai Nosso não é um ritual de frases para repetição. O Pai Nosso foi um modelo, Ele queria revelar para os seus filhos aquilo que era propósito dentro da oração. Quando Ele diz, santificado seja o teu nome, Ele vai dizer, a tua vida precisa falar de quem eu sou para você. Quem Jesus é para você? Então quem Jesus é para você, você carrega em forma de nome. Minha vida está no inferno, minha vida está... O Senhor é a minha paz. Ah, eu estou todo enrolado, eu não sei como é que vai ser, achei de conta para pagar lá. O Senhor é a minha providência. Ah, eu estou doente, eu estou... Eu estou ciente desse dia, assim. O Senhor é o Senhor que te cura. Quantos estão entendendo? Amém. Quantos têm fé para viver isso? Amém. Eu faria isso com a questão de oração. A gente vai depaurar, e aí as pessoas entram cinco minutos diante de Deus e já vão ter o que dizer. Por quê? Porque não entende o modelo da oração. Vamos lá. Se você hoje... Hoje eu vou te dar um desafio para você. Você hoje vai decidir por conta própria entrar no tribunal de Deus. Tá bom? Eu vou pedir, vou pedir, vamos fazer esse desafio para você. Hoje a noite, antes de dormir, por conta própria, você vai entrar no tribunal de Deus. Quanto tempo você acha que precisa para sentir paz dentro de você, de acordo com os tipos de pecados que você tem que viver? Cinco minutos? Eu falo assim, irmãos, vamos orar. Aí, Senhor, eu não vejo a cabeça, eu tenho mais o que pedir, amém pela oração dela, amém pela oração dele, amém pela... Aí começa a conversar, amém, porque eu não tenho mais o que dizer. Por quê? Eu não entendi o que Deus quer dentro da oração, para gerar tempo de relacionamento. Então, beleza, pai, nosso tribunal, gasta o tempo nele, lembra. Pronto, tá bom, não lembra mais de pecado nenhum, faz igual Davi. Senhor, me faz lembrar dos meus pecados ocultos. Eu quero sair daqui justificado pelo teu sangue. Aquele pecado que faz meus ossos doer, que eu não confessei, eu preciso hoje confessar. E aí no tribunal, irmãos, dá para gastar o tempo em mim. Vamos para o Pai Nosso, santificado seja o teu nome. Gasta o tempo dizendo para Deus quem Ele é para você, dentro dos nomes dEle. Eu fiz um desafio aqui na juventude, alguns discipulados atrás. Cada um ia dizer o nome sem repetir o nome, não é? Eu falei aqui alguns nomes do Deus de Israel, o Pai, né, João Magê? Tem os nomes do próprio Cristo, de Jesus que é Deus. Jesus é Deus, amém, irmãos? Alguém tem dúvida? Para alguns, Jesus é um profeta. Para mim, o Senhor é Deus, amém? O Senhor é Deus. Ninguém rancor isso de mim, o Senhor é Deus, amém? O Senhor Deus, Jesus Cristo, Ele tem vários nomes espalhados dentro da Bíblia. Nomes que se você separar, bastantes ficarem na tua vida em nomes. O Senhor é a minha paz. Você já imaginou se você aplica só esse nome, né? Maravilhoso, conselheiro, pai da eternidade, príncipe da paz? Hã? A paz. Veja bem, paz não é ausência de guerra. Paz é saber que está na guerra certa. Paz não é não ter guerra. Paz é o estudo, eu tenho paz porque a guerra que eu estou lutando faz sentido. Não estou entendendo? Se você entrar na guerra certa, é só gerar paz. Não é ausência de guerra. Amém, queridos? O príncipe da paz, aí você está no teu trabalho, está tudo desabando. E aí os meus colegas de trabalho olham para você e falam assim, cara, tu não está apavorado, não? Não. Não, mas você está desempregado, você vai ficar desempregado, vai te mandar embora, ouvir dizer, ouvir falar, vai tirar, vai tirar. Você, estou tranquilo. Como é que você consegue ficar em paz? Porque o Senhor é a minha paz. O que você está fazendo? Você está santificando o nome dEle no teu estilo de vida. Porque cristianismo, irmão, cristianismo não é uma religião, cristianismo é um estilo de vida que carrega um conjunto de valores, de princípios do próprio Deus. Ser cristão não tem a ver com carregar um título, eu sou cristão. Não, ser cristão é não dizer que é, mas o que o comportamento diz. Quantos estão entendendo? É o que eu sou que diz, que declara isso, depende de santificar o nome dEle. Não podemos envolver o nome dEle em certas coisas, irmãos. O nome de Deus tem que ser separado. Aonde está o nome de Deus não pode haver ira. Não pode haver prostituição. Você consegue imaginar o nome dEle envolvido com a botela? Você consegue imaginar o nome dEle envolvido com pornografia? Se você se separar, você santifica o nome dEle. Quem santifica o nome dEle? É Ele ou você? Somos nós? A oração tem que gerar em nós uma consciência de tornar o nome do nosso Pai grande. Amém? Quantos assumem essa compromisso essa noite? Diga agora, Deus. Você está carregando o nome sobre todo nome. Amém, querido? Amém, irmãos? Então, santificado seja o teu nome. Com beleza. Vamos para outra parte. Que é sobre o que quero falar essa noite. Santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Amém? Vamos falar do reino? Venha o teu reino.